Tudo bom com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Como que a senhora chama? Francisco Felicis Souza. E a senhora é voluntária? Sou. De onde que a senhora é? Do Brasil Grande. Que coisa boa! Quantos anos a senhora tem? 78. 78 e a senhora tá conseguindo ajudar a gente? Ajuda, até... Olha, eu fico preocupada no dia que a voluntária vem, que eu não posso ir, mas é muito difícil. E a Alcione, conseguiu ver ela? Ela foi lá em casa. Ela foi um dia lá em casa. Eu fiquei tão com força de vergonha de receber dona Alcione numa casa daquela. Eu disse que ela é uma mãe pra nós. É uma mãe. Dá roupa, dá comida, dá remédio, dá isso tudo a dois sobrinhos, né? Que prazer a gente não tem pra trabalhar mais uma vez. Uma pessoa dessas, a gente só faz. Só pede a Nossa Senhora a saúde. Pede a saúde dela e de todos os amigos do Rio Grande.